Um homem inconformado com a separação destruiu a distribuidora da ex. Olha lá o ataque dele lá, olha o ataque. Pois é, ele está sendo procurado. Reportagem na tela do Cidade. Por muito pouco a Janaína não morreu. Além do medo, o prejuízo foi grande. O homem no vídeo é Marcelo das Neves, ex-companheiro da vítima. O relacionamento durou 11 anos. Há dois meses, eles se separaram. Ela conta que nunca mais teve paz depois disso. Eu estou trabalhando porque eu preciso, né? Eu não posso parar minha vida por causa de uma pessoa covarde que não aceita a nossa separação. Era noite de sábado, por volta de 10h30. A distribuidora fica aqui no setor dos funcionários, região de Campinas. Fica aqui bem no início da avenida 24 de outubro. Bem próximo onde ela faz ali cruzamento com a avenida Ayanguera. O Aguimar vai vir aqui comigo. O pessoal estava aqui, ó. Além da distribuidora, funciona também no fim de semana, à noite, um espetinho. Coloca aqui a churrasqueira. As pessoas ficam sentadas por aqui. O suspeito, como inclusive mostram as imagens, chega, estaciona a caminhonete bem aqui. Sem avisar e muito rapidamente, ele desce do carro já com a arma e um punho. Ele vem aqui. Aqui uma pessoa ainda tenta parar ele. Ele falou, ó, não faz isso. E aí, segundo o relato de testemunhas que estavam aqui, ele falou, ó, sai da minha frente, porque senão eu te mato também. Como ele veio armado e, tipo, ele já, quando ele chegou, ele já entrou diretamente pra dentro da distribuidora, então ele veio pra me matar. Ele entra por aqui. Aguimar Elias vai vir junto comigo. Ele faz esses passos que eu vou fazer agora. Agora, uma vez aqui dentro, ela, como ela já tinha percebido que ele tinha chegado ao local e armado, ela consegue vir aqui, ó. Ela corre e entra aqui pelos fundos da distribuidora. Ela entra pelos fundos, ele chega aqui, olha todo o ambiente, vê que ela não está. E aí, ele sai. Aguimar vai vir comigo. Ele sai por onde eu vou vir aqui agora. Ele sai. E aí, ela tinha conseguido passar pelos fundos e sair aqui, ó, nesse local. Na parte de cá do prédio. E aí, ela tinha ido parar ali, ó. Vem cá, Aguimar. Aqui, ó. Pelos fundos, ela saiu aqui. Essa porta estava trancada. O pessoal que trabalha aqui com ela, que teve a ideia, e isso salvou a vida dela, de pegar a chave e trazer pra ela aqui. Ela abriu essa porta, saiu por aqui, ó, e subiu a escada. Ela sobe essa escada e se esconde lá no último andar do prédio. E aí, ela ainda conseguiu, como ela estava com a chave em mãos, trancar esta porta. Aqui já não tinha como ele ter acesso a ela. Ela estava salva. Ele não me encontrou aqui dentro, ele, com muita raiva, com muito ódio. Ele voltou, saiu, já pegou a bombbox que estava com meus clientes na mesa e já tacou no chão. Aí, saiu chutando ela e veio pra cá e já quebrou toda a vitrine aqui. No ataque de fúria, ele resolve quebrar todas essas prateleiras aqui. Aqui era uma vitrine, cheia de produtos. E aí, como uma criança emburrada, ele começa a quebrar tudo isso. Olha só como é que ficou. E depois do acesso de fúria, de quebrar tudo, de chegar armado, quebrar também, olha só. Essa caixa aqui, ó, que o pessoal estava ouvindo música ali. Inclusive, tinha criança na hora. Criança com a mãe, o pessoal comendo espetinho. Ele, no ataque da loucura, da raiva, quebrou tudo, chutou as mesas. E aí, ele volta. Vem até aqui, ó. Mete o pé nas mesas que estavam aqui, não se importando que tinha mulher, tinha criança. Quebra tudo. Vê que não conseguiria encontrar aí esse companheiro. E aí, ele entra na caminhonete e toma um rumo desconhecido. Tentei falar com o suspeito por telefone. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal. Não atende. E estará sujeita a cobrança. Não atende, não. A ocorrência foi registrada na central de flagrantes. A vítima conseguiu uma medida protetiva na justiça. Mas ela tem medo. Muito medo. Muito mesmo. Eu quis separar com ele no consenso. Entrei de todas as formas para a gente separar de bem. E ele nunca aceitou.